Fala galera, beleza? Eu sou o Márcio Greco e hoje estamos aqui em mais um vídeo de Dinossauro Simulator, beleza? Hoje nós vamos estar aqui jogando com Dilophosaurus, vamos fazer o papel de uma fêmea, colocar ovos e cuidar dos nossos filhotes, pelo menos até eles chegarem a fase juvenil, pelo menos, ou adulta, né? E é isso aí, tá bom? Então vamos curtir e se divertir aí, e roda a vinheta! Então galera, estamos aqui com a nossa querida Dilophosaurus, eu estou 65% adulte aqui, beleza? E vai alagar? Não, achei que ia alagar, eu vim aqui para perto de uma floresta para botar o meu ninho, e... Mota o barulhento, e também para botar os meus ovos aqui, né? Meus filhotes aqui, eu estou procurando o ninho, que eu não sei onde é que eu coloquei, não me lembro onde é que eu coloquei... Ah, daqui a pouco eu acho... Enquanto isso galera, vamos falando sobre o Dilophosaurus, beleza? Ele foi um dinossauro carnívoro que viveu no fim... não, no começo do período Jurássico, beleza? Ele foi um dos primeiros grandes carnívoros, tá? E ele é o ancestral do tiranossauro, do alossauro... Enfim, de todos esses dinossauros de grande porte carnívoros, beleza? Ele media 6 metros de comprimento do focinho à cauda, ele tinha até 2 metros de altura e pesava cerca de 500 quilogramas, né? Meia tonelada, vamos colocar assim, tá? Eu vou colocar aí algumas imagens aí de como os artistas imaginam que ele seria, você já está vendo... E vou colocar imagens do fóssil também, beleza? Que você já está vendo, ou já viu, não sei... Beleza galera? E... galera, esse filme, esse dinossauro aqui apareceu no filme Jurassic Park, o primeiro, né? Da... da franquia... E lá naquele filme, tem muita coisa errada naquele filme, né? A começar pelos velociraptors gigantes, né? Que aquilo lá não é velociraptor, aquilo lá é ultra-raptor, né? Tá mais pra ultra-raptor, mas... Enfim, e naquele filme, o Dilophosaurus, ele abre umas cristas assim e solta veneno, né? Nas pessoas, tá? Nada disso foi confirmado, tá? Nada disso é... é real, vamos dizer assim, tá? Aquilo ali que vocês viram no Jurassic Park que está errado. E eu já estou colocando meus óvulos aqui. Bota os ovos, aí... três ovos. Eles não vão demorar pra... pra nascer aqui, mas a questão é que eu preciso de água. Água e comida, né? Então a gente vai dar uma voltinha agora pelo mapa. Pra ver se encontramos alguma coisa, beleza? Água eu achei. Água nós temos aqui, tá? Até tomando dano da sede já. Da falta de água. Só que eu fiquei a noite inteira pra chegar aqui. Chegar de volta no ninho, meus filhotes já vão ter nascido, já vão estar juvenil. Tenho que me apressar pra voltar então. Vamos lá? A sorte que ele é rapidinho, tá ligado? Tenho que voltar... Ah, tem uma cachoeira aqui. Tenho que voltar com urgência. Eu já estou 100% elder, leva 11 dias pra chegar a elder, tá galera? A gente fica com 92 de dano e 930 de vida, tá? Já foi a parte aí do... do elder aí, né? Mostrar quantos dias leva, dano e vida máxima, tá? Agora vamos voltar lá pro ninho, meus filhotes já devem estar grandes, já. Vamos lá. Bom, cheguei aqui de volta do ninho. Eles estão baby ainda, cara. Deixa eu dar ordem aqui pra eles ficarem parados aqui. Fica parado. Ó, um já foi pra juvenil. Esse aqui foi pra juvenil, ó. Esse aqui ainda tá baby. Ih, já foi pra juvenil também. Nossa, eu fiquei muito tempo fora e eles cresceram. Só que tem um probleminha, galera. Era 3, né? Cadê o... O terceiro? Eu não sei onde é que tá o terceiro aqui. Ah, tá aqui. Não. Será que esse aqui é o terceiro? Bom, eu vou deixar eles aqui que eu tô tomando dano da... Da fome já, tá ligado? Preciso achar comida. Urgente. E aí, galera. Não achei nada de comida ainda, cara. Tô usando o T aqui, né? Um inscrito na antiga aí me falou pra usar o T pra localizar presas. E aí eu tô usando o T pra... Que daí ele fareja, tá ligado? Tem alguma coisa aqui embaixo. Ah, um triceratops. Mas ele tá ali embaixo na água, né? Ele tem bem pouca vida. A gente tá desesperado. Por isso que eu tô fazendo isso de entrar na água, tá? Morre, cara. Morre, por favor. Eu tô desesperado. Deixa eu botar em primeira pessoa aqui. Aí. Vamos comer embaixo d'água mesmo. Eu tô desesperado, velho. Precisamos de comida urgente. Deixa eu respirar. Respira. Volta. Ah, dá pra comer daqui, né? Tá bom. Pronto. Comi todinho ele. Agora eu deixo sair daqui dessa água aqui. Não sei por onde que eu vou sair, tá ligado? Vai ser uma... Uma briga. Obrigado. Bom, tô de volta no ninho aqui. Eles ainda tão juvenil, galera. Eu achei que eles iam já... Tá quase adulto, mas não. E eu já tô com bastante fome. Já tô com bastante água de novo. Ah, bastante sede de novo. Tá complicado. Agora eu vou ensinar esses meus dois filhotes. É, ficou só dois, galera. Eu não sei onde é que tá o terceiro. Não faço a mínima ideia onde está o terceiro, beleza? Já dei uma procurada aqui. Vou dar mais uma procurada aqui. Dá mais uma olhadinha. Tô chamando aqui, tá ligado? Não sei onde é que foi. Algum predador veio aqui. Que eu não tô sozinho no mapa, né? Veio aqui. Deve ter pego ele. Enfim. É, vai ser só esses dois aqui. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Já falei inúmeras vezes aí no meus... No meus vídeos. Ô, pra cá, ó. Vem aqui. No meus vídeos, né? Que na natureza é assim mesmo, né? Tanto no passado, né? No tempo dos dinossauros, como hoje em dia. Nem todos os filhotes sobrevivem, né? Tanto da parte dos carnívoros, quanto dos herbívoros. Essa água aqui não dá pra tomar. Vem, gente. Vem, gente. É ruim de controlar a NPC. Eu sei isso, tá ligado? Eles não... Não vêm direito. Mas vamos que vamos. Tá escurecendo. Bom, tamo aqui na nossa... Aqui, galera. Esse tiranossauro que tá morto aqui. Ele tentou nos atacar. E ele vem voltando. Eu não tinha filmado, tá ligado? Agora eu filmei. Eu não tava gravando quando ele veio nos atacar a primeira vez. Ele veio e atacou meus filhotes, tá ligado? Deixa eu ver se é esse aqui. Vocês viram ali que o meu filhote tá com dano, né? Deixa eu comer aqui, porque eu tô... Nossa, eu tô todo ferrado, cara. Tô com... Fome agora vai resolver, mas já tá com sede de novo. Enfim. Viu, filhotes? É assim, né? Já ensinei eles a caçar aqui. É assim que... Que se faz. Entendeu? Se alguém atacar vocês, vocês vão e mordem. Eu já liberei meus filhotes aqui. Né? Porque eles já estão adultos já. Já não são mais juvenis. E é isso aí. Vocês estão liberados, caras. Ali ele tomou dano, ó. Aquele tiranossaurozinho atacou. Esse aqui atacou os dois, cara. É, os dois. Olha, ele atacou. Vocês estão liberados. Agora vocês têm que se virar por conta própria. Beleza? E... Esse cara aqui eu vou comer. Por ousar me atacar. Tirar uma onda aqui. Eu tava preocupado. Ah, não tava gravando, né? Mas no fim deu bom, porque ele veio... Eu matei ele e ele veio de novo, tá ligado? Galera, eu vou fazer um esquema aqui que eu vou ter que acelerar o vídeo pra não ficar muito longo. Eu vou deixar esses meus filhotes lá onde eu botei os ovos. Né? Tô tomando dano da água. Esse que é o complicado. Eu quero deixar eles lá pra eles se criarem lá, entendeu? No meio do... Eu vou me sentir como mãe. Eu vou me sentir mais seguro com eles ali, tá ligado? Vou acelerar o vídeo aí. Eles são muito lentos. Pronto, galera. Já trouxe eles aqui pro meio do mato aqui. Dei a ordem pra eles se virarem sozinhos. Apertei R aqui. E agora vamos correr atrás de água, galera. Eu vou morrer sem água. Aí eles vão estar protegidos, beleza? Água, 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 água. Vamos? Já cumpri meu papel como mãe. E aqui achamos água. Vocês viram ali? Eu tava quase morrendo já. Tá louco, cara. Dificuldade. Como ele... Como ele sente sede esse dinossauro aqui. Aliás, todos os dinossauros pequenos são assim, né? E é isso, tá, galera? Se inscrevam no canal aí, caso não seja inscrito. Deixa o like aí pra fortalecer. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Principalmente com seus amigos, beleza? E nas suas redes sociais, enfim. Ative o sininho pra receber todas as notificações do canal. E é isso, tá? Eu sei que eu tava meio confuso aqui, meio, né? Me enrolando aqui. Mas é que eu tô gravando naquele horário ruim, sabe? Tô gravando de tarde aqui, galera. E aí tem cachorro latindo, é... Moto passando, aquele jeito, né? O ônibus passando, fazendo barulho. É horrível gravar nesse horário. Ou eu gravo de manhã bem cedo, ou então de noite. Tá ligado? E é isso, tá? Até o próximo vídeo. E um forte abraço pra todos vocês. Tchau. 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 Tchau.